Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, 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 vinte 5 6 7 8 9 10 Atei